olá galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente a gente vai aprender a programar um pouquinho em ladder que é uma programação para clp utilizado em indústria utilizar o software cad simu como exemplo vamos lá eu abri aqui eu estou utilizando a versão 3.0 eu vou deixar o link o pessoal baixar a gente tem que pôr uma senha né 4962 só apertar ok beleza bloqueado aí essa é a tela principal dele que a gente vai escrever as coisas é um software bem bacana bom vamos fazer um hello world pra ele né que é um programa padrão aí um relé de selo um interruptor de selo aqui a gente tem os itens uma lei bozinha colocar a entrada e saída a gente vai escolher uma série p aqui da sim como exemplo quem só escolher aqui a gente pode dar o zoom né e vamos ligar ela a cana bom aqui em cima são as entradas né os olhos e os ouvidos da nossa clp e aqui embaixo são as saídas o que ela vai acionar é o que ela vai ligar a gente tem quatro saídas nesse caso aqui e do i1 até o i8 são as entradas eu vou alimentar aqui o p1 e p2 p1 é power né positivo o p2 vai ser o negativo só clicar aqui e vamos utilizar os fios de ligação e colocar o vermelho como padrão positivo e o preto para o negativo ok já vai funcionar nosso clp vamos testar para ver ela tem que funcionar né beleza ó escrevi um texto ali mostrou as suas portas entradas e saídas quer dizer que tá funcionando tá tudo ok eu vou criar duas linhas aqui de força pra gente poder isolar o que é software do que é hardware do lado esquerdo são os hardware componentes da vida real e aqui vai ser a programação a gente vai programar em ladder a cana positivo negativo podia ligar todos juntos mas é bom para a gente separar bom vamos utilizar a primeira entrada e vamos colocar um interruptor aqui só selecionar aqui ó interruptor aberto ajeitar tem que ligar até lá embaixo né senão ele não funciona jóia jóia um dos polos ali vai no input número 1 o outro a gente vai ligar no positivo vou usar o vermelho aqui bacana bom agora a gente vai para o lader vamos representar o nosso interruptor com esse símbolo ok eu preciso dar o mesmo nome para associar vai ser o i1 e maiúsculo número 1 nossa a primeira impônia o que é a ligação dos fios bom agora vou colocar a bobina vou chamar ela de m0 que ela vai guardar um estado né como se fosse uma memória o que que é um relé de selo né é um interruptor que ele se auto alimenta beleza tá ligado aí vamos fazer um teste só para a gente ver aqui ó quando eu pressionar o interruptor a bobina vai ligar ó cana tá indicando também ali no display que a minha entrada número 1 né o i1 ela foi acionada só que ela não segura a gente tem que fazer o selo bacana então é o seguinte o m1 posso anexar ele a um contato um interruptor nesse caso aqui é um interruptor magnético né que faz parte da bobina bom vou pegar o símbolo aqui o interruptor fazer as ligações ele é um pouquinho mais delicado que o proteus né você tem que ter um pouco de paciência e desenhar devagar jóia é um nome para ele né tem que ser o mesmo nome da bobina em maiúsculo 0 associado a bobina em 0 então inicialmente não tem força nenhuma tá interrompido aqui tá interrompido aqui em baixo quando eu pressionar vai fechar energia vai passar vai ligar a bobina que vai ligar ela mesmo aí a energia vai passar por baixo também e a nossa bobina vai ficar ligada direto né ficar com conexão infinita vamos testar para ver jóia vou pressionar aqui é isso aí ela ficou ligada e não vai desligar mais né o interruptor de selo só que a gente precisa desativar ele né pra isso vou utilizar mais um interruptor a gente desligar esse aqui vai ser o start e o outro vai ser o stop para poder parar selecionar o mesmo interruptor aqui ó colocar aqui na frente escolher aqui a linha vermelha de força né o positivo negativo o negativo vou ligar na porta seguinte no i2 né e de input entrada eu tenho que dar o nome também colocar aqui é se o meu primeiro ali é esse zero se quer o s1 bacana bom se tirar esta linha aqui para gente colocar esse interruptor nesse caso aqui ele é o interruptor que vai desligar então ele tem que estar ligado colocar aqui o normal fechado né quer dizer que o sinal vai passar por ele bacana tem que dar o nome também né associar ele ao i2 a nossa segunda entrada o clp faz a ligação entre o hardware e o software né então é o pino do clp beleza quando eu pressionar aqui vai abrir e vai desligar o nosso sistema vamos testar para ver bacana ele tá fechado né mas não tem energia energia parou aqui quando eu pressionar o botão ativou ativou travou o nosso selo quando eu pressionar o stop ele abre e desliga tudo jóia jóia funcionou aí nosso interruptor de selo ou relé de selo aqui programado em ladder bacana bom tem uma dica aqui que eu posso remover esses interruptores que eles são chatinhos de ficar desenhando e no lugar dele eu uso esse símbolo aqui vamos ver como é isso eu acho mais bacana né só que é menos didático colocar dois um vai ser o start outro vai ser o stop dá dois cliques nele vamos preparar o start o nome tem que ser a porta de entrada né que associação do i1 a função eu vou escrever aqui start a gente habilita aqui o gráfico para poder o gráfico aparecer bacana vamos fazer o mesmo pro stop dá dois cliques vou associar ele à porta i2 dá o nome para a função vai ser o stop tem que habilitar a visualização né e eu vou trocar a cor também ó vermelho tá bacana pronto ele já está associado eu posso remover tudo aqui ó não preciso desses interruptores mais é só isso vamos ver se funciona bacaninha dei start nosso relé de silo travou apertei o stop e desligou bacana esse é o mais básico aí pra gente poder trabalhar com CLP ligar ou desligar alguma coisa bom por enquanto é isso espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado mais pra frente a gente vai dar mais exemplos até a próxima aí galera valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto